Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Sonhei e Viajei, eu estou indo para a academia, vou mostrar um pouco para vocês do caminho até lá, depois de lá eu vou para o mercado, vou poder mostrar para vocês os preços também, e eu sou assim ofegante, porque eu subi uma ladeirinha bem íngreme, eu vou mostrar esse trajeto da academia, vou mostrar um pouco lá também a academia, falar curiosidades sobre as academias aqui em Malta, e vou mostrar para vocês também os preços interessados no supermercado. Nós estamos quase no fim de setembro, praticamente, o clima ainda está bom, o que em uma boa parte dos países da Europa já está mais a menos as temperaturas, já estão aí em torno de 15 graus, 18 graus, aqui ontem estava com 30 graus, hoje está com 26, tem um ventinho, claro que agora nessa época aqui em Malta, apesar da gente ainda tem um clima bem melhor né, acaba tendo mais vento, hoje é um dia que está ventoso, e também começam a ocorrer as chuvas. Como vocês viram aqui, uma peculiaridade do país, mais são essas minúsculas calçadas. Essa aqui, claro, ainda é bem pequena, existem outras um pouquinho maiores, mas normalmente as calçadas são assim pequenas. É uma rua pequena, ainda tem carro estacionado, então vocês já tem ideia né, talvez se só passasse carro não pudesse estacionar, mas também seria um problema para quem tem carro daí para estacionar, se não tivesse lugar né. Acontece que, hoje talvez não vai ser o caso né, mas acontece que, por essa calçada ser bem curtinha, quando o pessoal bota lixo para a rua, a gente acaba não conseguindo passar por causa do lixo. E em casos como esse agora, que vocês viram na prática, é tão estreita a calçada que a gente tem que dar passagem para alguém, ou alguém dá passagem para nós para passar, porque não tem como passar duas pessoas. O dia está lindo, apesar de ventoso. Para quem não conhece, uma das estruturas né, a arquitetura das casas aqui, são com esta varandinha que vocês estão vendo, esses quadradinhos, aqui até é tudo bege, mas mais para frente vocês vão ver que existem essas varandinhas de outras cores, eles, que isso é uma espécie, que seria uma espécie de varanda né, mas que eles acabam ganhando mais espaço, porque conseguem ampliar digamos né, porque normalmente sai na sala, e aí eles conseguem ampliar o ambiente, tendo essa varandinha fechada, e aí cada um escolhe a cor que quer colocar né. Essa aqui já é mais azul, as anteriores eram beiges, e fica um espacinho legal né, às vezes a pessoa quer ficar ali, sentada, ou ter esse espacinho mais reservado né, ou até de repente ampliar a sala como eu falei, botar um sofá, e aí fica bem bacana esse lugar. óbvio né, que nem vocês podem ver nesta outra aqui ó, vamos ver se eu aproximo aqui para vocês poderem ver melhor. Ó, embaixo dessa tem o normal sacadinha, e os andares de cima quiseram deixar aberto, e aí botaram duas cadeiras ali. Então tem essa opção né, a pessoa pode fechar ou deixar aberto. ó, tá boa boa cidade de boa. Ó, então o canal tá aí, ó! Ó, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó. Ó. Ó, ó. Ó. Aqui está fechado Mas uma coisa que eu vou mostrar para vocês É esses mercadinhos Normalmente Tem muito desses mercadinhos Espalhados Pelas ruas Então por mais que talvez Você não tenha um mercado um pouquinho maior Tem esses mercadinhos Que quebram o galho Que normalmente as coisas básicas Eles têm Algum tipo de alimento Principalmente os perecíveis Macarrão, enlatados Mas tem água, tem frutas Então quebra um galho Quando de repente a gente quer Comprar alguma coisa Mas não quer ir no mercado mais distante Ou um pouquinho maior Onde é que ainda tem essa propaganda Uma coisa que vai ir no trabalho A gente vai ir no mercado Mas tem que ir no mercado Claro que a gente sempre fala também, né? Guindastes tem tudo que é lugar, muitas vezes fixos como aquele ali que eu mostrei agora pra vocês Porque constantemente eles estão fazendo obras Antes de ir em direção à minha academia, eu vou mostrar aqui esse lado de Baluta Bay Onde tem uma praia e tem também alguns restaurantes Que as pessoas gostam de vir porque tem essa vista aí do mar Então é uma região bem bacana aqui O bacana aqui de Malta é por isso, né? Claro que, como eu mencionei, existem os dias de chuva Mas por Malta ter 300 dias de sol no ano E ter essa liberdade do clima ser bem melhor Existem esses restaurantes, esses lugares que tem essas mesas fora Então, bem bacana, pessoal, curtindo o dia, tomando um café, almoçando, jantando Curtindo a vista do mar Tem gente fazendo exercícios Tem gente caminhando de um lugar pro outro Malta é um país bem turístico, né? A gente tem turista aqui o ano todo Claro que no período de verão, né? Principalmente entre julho e agosto Isso é bem maior Porque triplica o número de pessoas que estão aqui em Malta no verão Mas, como eu falei, a gente está quase no final de setembro E a gente vê ainda bastante gente Aqui circulando, visitando Conhecendo os lugares Essa é uma prainha pequena O pessoal está ali aproveitando a prainha Se refrescando no mar E o que é bem bacana é que normalmente Nessas praias, ou na maioria delas Existe o Salva-Vidas No canto esquerdo aqui do vídeo Vocês vão poder ver O Salva-Vidas ali numa goritinha Então, é seguro também, né? Porque qualquer coisa que aconteça Tem o Salva-Vidas ali Mas, como a maioria dos lugares Assim como aqui Não tem onda Não tem muitos perigos pra eles Mas, claro, às vezes de repente a pessoa Acha que sabe nadar E de repente, sei lá Se perdeu Eles estão ali pra assegurar que a pessoa vai estar bem Mas, é isso As pessoas vêm, né? E o que é bacana é isso Aqui a gente encontra muito desses lugares pra sentar Então, é bem bacana Porque a pessoa pode vir aqui Sentar, descansar um pouquinho Curtir um pouco, né? A vista do mar Ficar aqui relaxando Daqui a pouco a pessoa tá, né? Turistando Aí vem, quer dar uma descansada Quer de repente Olhar pra onde vai Ou algum lugar pra comer Então, é bem legal Que tem vários locais Aqui em Malta Com esses bancos, né? Pra poder parar Descansar E poder aproveitar a vista Aqui em Malta Assim como uma boa parte Dos países da Europa Assim como a Itália Portugal Aqui também não é diferente Então, é um povo bem católico E, claro, né? Igreja pra tudo que é lado Aqui mesmo tem Essa igreja, digamos assim Tem uma visão privilegiada, né? Ela fica aqui Na frente da praia E é bem grande É bem legal A gente já Presenciou Um vídeo aqui De alguns casamentos Acontecendo, né? E é bem bacana, sim E é bem bacana, sim Ó, e essa é a casinha de salva-vidas Que eu falei pra vocês Tem ali Eles mostram, né? Que é a casinha de salva-vidas A bandeira que tá do dia Dando indicativo, né? Como está o mar E as pessoas Colocam as suas cangas E aproveitem ali Pra relaxar E aproveitar o mar Que é bacana De maioria das praias aqui Claro, tem algumas Mais afastadas lá pro Pro lado norte, né? Que tem estrutura Mas não é a mesma coisa Porque não é bem Bem na cidade Assim como essa aqui Embaluta bem Mas aqui tem tudo, né? A gente tem restaurantes aqui Tem várias opções De restaurantes Tem um mercadinho Do SPAR Né? Que é uma Uma loja de conveniência Que tem tudo também Tem todo tipo de comida Tem bebidas Tem frutas E que ajuda bastante Às vezes Pra quem tá viajando, né? De repente não quer Comer comida Ou quer fazer só um lanchinho Consegue nos mercados E aí comprar coisas Pra fazer um lanchinho Um sanduíche natural Um salgadinho Alguma coisa assim do tipo Então aqui E em Balota Bay Tem esse SPAR Express Eu vou até entrar ali Pra mostrar pra vocês Pra vocês terem uma ideia Máquina de fazer suco Salgadinhos Diversos Cigarro Essas máquinas aqui Na Europa Tem um monte 5 euros E 10 euros De cigarros E 10 euros E aí Vocês puderam ter uma noção Do que existe Nesses mercadinhos Aqui a filinha do ônibus Galera esperando o ônibus Pra ir pro outro lado Pra ir pro lado norte Uma coisa bem bacana Também é que Pra quem vem Para a Malta É bom ver Quantos dias Vocês vão ficar aqui E escolher também O cartão E escolher o cartão Que vocês Podem usar Para o transporte público Porque existem Alguns cartões Que você compra E consegue ter Passagem limitada Pra poder utilizar No ônibus E que isso Também vai utilizar Vai servir Pra utilizar No ferry E agora Eu vou Para a academia Malhar um pouco E vou mostrar Pra vocês Depois lá dentro Como funciona E ter uma ideia Maior De como a gente Paga essa academia Porque Na realidade A gente ganha Um subsídio Da empresa Na realidade A gente ganha Um valor Que a gente consegue Utilizar Pra gastar Nesse tipo de coisa Exercício finalizado Suado Mas Como sempre Valeu a pena Agora eu vou Mostrar um pouco Pra vocês No trajeto O caminho Do trajeto Até o supermercado E Um pouco mais Do mar Da praia O que que acontece Nesse trajeto Todo Então Então Saindo da academia Olha 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 esse restaurante Que loucura Ele foi Ele foi Construído Construído Já nas pedras Bem pertinho Do mar E aí Eles fizeram Esse deck Mais pro mar Ainda Muito louco Isso Com certeza Com certeza Tem mais Tem mais Comidas Mais naturais Mais saladas Tem uns sucos Esmulhos Também Bem Interessantes E lá Uma vez O mar Estava tão revolto Que a água Bateu Ali Na Parede E aí Foi até lá em cima Destruiu Uma parte Ali Do Restaurante Deles Então Imaginem Nesse aqui Que está Grudada Na água Literalmente Embaixo Em cima Da água Mas É isso Pela beleza Pelo lugar Às vezes Os locais São Bonitos Mas a gente Também não tem Limite De Saber Onde A gente deve Parar Onde A natureza Também age Mas Enfim É um restaurante Bem bonito A gente Nunca Nunca foi Nesse restaurante Aí Realmente Deve ser Bacana Estar ali Mas Né Até É um limite Que existe Mas enfim É Logo Atrás Tinha aquela Prainha Que eu mostrei Para vocês Anteriormente Com o Salva-Vidas E aqui Logo adiante A gente Já tem Outro Pedaço Aqui Para poder Aproveitar A praia Também Então Tem Essa escadinha Aqui Que as pessoas Estão subindo E que Conseguem Ter acesso A praia E aí Toda Toda Essa extensão Aqui Na direita Até Chegar Lá Nesse Pedacinho Aqui Toda Essa faixa Aqui Ao redor As pessoas Conseguem Parar Ali Colocar Suas Cangas E Aproveitar A praia Claro Que Por ser Pedra Esse lado Aqui É pedra Normalmente Fica difícil Colocar Um guarda-sol Mas Se tu tem Aquela Basezinha De plástico Que tu Enche de água Para poder Fazer o peso E botar O guarda-sol É beleza Se não Também Se você Não se incomoda De ficar Com sol É só Botar A canga Ali Passar Um bom Protetor solar E aproveitar Aqui Na beira Da praia Tem essas Outras opções Também De restaurante Bem bacana Esse é um restaurante Que eu vou mostrar Para vocês Agora Alguns Pratos Que eles têm A gente já vê Algumas vezes Aqui É bem bacana Peps Tem uns pratos Grandes Saladas Hambúrguers Prato com Peixe Pasta Pizza De tudo um pouco Não tem os preços Aqui Mas Se vocês quiserem É só procurar Por Peps E aí Vocês vão achar Para quem Para quem é pai E mãe Vem para Malta Querendo saber Sobre os espaços Um lugar Um lugar bem bacana Aqui Para as crianças Brincarem Tem aqui Vários brinquedos Vários Divertimentos Para a criançada E Tem Arborizado Tem Tem alguns lugares Também Alguns bancos Para ficar sentado Ali Para os pais Ficarem Observando as crianças Então Isso é outra Coisa bacana Também Que normalmente Espalhados Pelo país Pelas cidades Aqui de Malta Tem esses Parques Para a criançada Poder brincar Se divertir Além Claro Do mar Para poder dar um mergulho E brincar Na água Para a criançada Essa parte que tem no sul, assim como tem no norte também, eu acho bem bacana Esse espaço que a gente tem pra caminhar Contornando o mar Observando o mar Isso sim pra mim é uma coisa que desde que a gente veio pra Malta É muito satisfatório, gratificante poder admirar a paisagem Ter esse espaço bacana pra caminhar Curtir o sol, curtir o dia Além de estar trancado em casa ou trancado em algum shopping Isso era uma das coisas que a gente se estressava bastante Porque infelizmente na Irlanda tem os seus parques Eu acho que na Irlanda com certeza tem bem mais a parte verde do que Malta Mas em compensação o clima também não colabora Então era sempre muito frio, aí chovendo, vento E aí falta de sol também Acho que aqui a gente consegue aproveitar E talvez mesmo no inverno que vai estar com certeza um pouquinho mais friozinho A gente consegue aproveitar com o sol E aproveitar a paisagem também Porque ficar dentro de shopping ou ficar em lugares fechados Porque não é nada atrativo ficar na rua E isso realmente não nos agrada E eu tenho certeza que algumas pessoas também não agradam se ficar essa coisa fechada Como é bom poder estar curtindo o dia ao ar livre Falando então um pouco sobre o que eu falei da academia Que a gente tem um benefício Muitas empresas fornecem o benefício para os seus funcionários Poderem comprar coisas relacionadas à ginástica Coisas relacionadas à saúde, por exemplo Muitas vezes você ganha esse benefício E pode estar comprando, sei lá, uma cadeira para poder trabalhar de casa Uma mesa, um monitor, daqui a pouco também roupas de ginástica Os acessórios em si também E claro que com esse benefício a gente consegue também estar pagando a academia Claro que os preços de uma academia aqui em Malta variam bastante E são relativamente caros O plano anual relativamente é caro Fica aí numa média de 350, 400 euros a perder de vista Mas a gente consegue pelo menos Ou pagar integral, de repente se a pessoa for fazer um plano de 6 meses Ou se for fazer um plano anual A pessoa consegue pelo menos subsidiar um bom valor Desse pagamento Então isso é bem bacana Porque a gente não precisa se preocupar com esse tipo de coisas E claro, como eu falei Para quem não quer Ou para quem não gosta de fazer academia Mas quer comprar de repente alguma coisinha Ou sei lá, um tapetinho de yoga Em casa, alguns pezinhos para fazer alguma coisa leve em casa E quer comprar coisa para si Roupa Tênis para de repente fazer uma caminhada Ou esse tipo de coisas Como eu falei, cadeira Também pode Então agrada ambos os públicos E isso é bem interessante aqui Esse benefício Que as empresas possibilitam para os seus funcionários E aí Tchau, tchau. Eu vou mostrar pra vocês agora, para quem é focado em fazer exercícios e talvez não tem esse tipo de benefício nessa empresa ou não quer gastar com isso, a gente tem alguns lugares na rua que fornecem ferramentas, digamos assim, aparelhos que as pessoas consigam fazer academia, como vocês vão ver agora. Então aqui tem esse aviso, ó, workouts, então as pessoas conseguem vir aqui e fazer academia, como vocês vão ver aqui tem várias pessoas fazendo isso. Claro que por conta... Por conta do clima, né, que é na beira da praia, é tudo de ferro, mas pra quem sabe, né, e tem o hábito de fazer e gosta de fazer isso, tá aí, pode fazer isso ao ar livre. A gente não precisa ter desculpa pra fazer um exercício, tudo é lugar, vocês estão vendo aqui esse cara, né, subindo e descendo a escada. Então, é isso, é a legítima frase, né, quem quer arranja tempo, quem não quer arranja desculpa. Mas é isso, tem essas opções também. A gente tá aqui na região de Slima, então nessa parte da região de Slima, aonde eu passei ali, não comentei sobre isso, mas tem uma escultura de um gato grande, ali mais próximo, né, da Baluta Bay. Então, seguindo pela Orla, né, em direção a Slima, tem essa academia aí, ao ar livre, pra poder fazer alguns exercícios. Ó, como é uma época de mais vento e o turismo baixou consideravelmente, como eu falei anteriormente, né, ainda existe o turismo, mas bem menor do que nos meses de julho e agosto, principalmente porque a gente já tá quase entrando no mês de outubro, mas, se não, estaria bem lotado aqui, porque normalmente todos os lugares estão lotados, né, qualquer espacinho de pedra ali na frente do mar tá lotado. Mas, igual, as pessoas continuam fazendo os passeios, os passeios continuam acontecendo, né, pra visitar a ilha de Gozo e Comino, aonde tem a Blue Lagoon. Então, mas é bem bacana porque tem vários lugares, né, então, tipo, mesmo que a pessoa não queira, ela consegue vir aqui, pegar um solzinho, né, aproveitar, ficar curtindo aqui o mar. Ó, e que eu falei pra vocês, dois bancos, todo esse trajeto que eu tô fazendo, eu estou passando por esses bancos aqui. Então, eu acho muito bacana, porque a gente consegue aproveitar e ficar aqui sentadinho, ó. Vou ficar aqui sentadinho, aqui, ó, aproveitando o mar, curtindo a paisagem, relaxando. Posso trazer aqui até um lanchinho, né, um uma bebidinha pra curtir aqui. Hoje o mar está agitado, né, por conta do vento, mas muito legal esse espaço aqui, ó, em Slima, nesse restaurante aqui chamado Surfside. Tem essas piscinas que fazem tipo uma banheira, vamos dizer, né, um quadrado, são vários quadrados, ó, o mar tá meio que cobrindo agora, mas são vários quadrados e aí tem aquela escadinha ali, ó. Tem a escadinha em cada uma delas, as pessoas pegam o sol ali e aí podem aproveitar nessa banheira aí natural com a água do mar e usando a escadinha. Isso é muito massa, é, quando a gente veio aqui e descobriu isso, eu achei sensacional. É muito legal esse espaço. e é aqui, claro, né, nesse lugar eles têm ali as cadeiras, né, as... as camas, né, que eles alugam pra pessoa ficar ali, ó, tomando solzinho de frente pro mar e ainda tem aquelas duas banheiras, duas banheiras de hidromassagem pra curtir a vista, pegar um drink e, claro, por ser o restaurante, ó, falando em comida, o cara acabou de trazer, ó, dois pratão de batata frita. eita, ai, vem, chegou a dar até fome agora. Ó, vocês lembram que eu mostrei pra vocês lá a prainha de Baluta? Lá é uma prainha que ela é mais para dentro, né, da cidade, né, do país, então a bandeira lá estava amarela. Aqui, por conta de o mar estar mais aberto, a bandeira está vermelha. Então, tem que ter cautela, mas igual tem esse espacinho aqui, ó, que meio que forma uma piscininha, né, e igual, assim como eu mostrei lá pra vocês, tem também a guarita ali do Salva Vidas. normalmente eles ficam aí até as seis horas, se não me engano, ou cinco horas da tarde, alguma coisa assim, mas é bom ficar sempre atento, né. Lá, claro, porque não tem onda, porque é mais afastado, porque não é totalmente alto o mar, estava a bandeira daquela cor, né, amarela e aqui, vermelha. Mas, vocês viram ali, sempre tem essas divisões, sempre tem aquelas divisões por boias lá, que é também pra diferenciar aquelas boias ali, é pra diferenciar também pra jet skiers ou barcos saberem, né, que existem banhistas ali pra eles cuidarem, pra eles também não ultrapassarem esse ponto. ó, e o que eu falei pra vocês nos mercadinhos, né, pequenos pra quebrar o galho, comprar alguma coisa, principalmente se tu tá na praia, às vezes, não quer gastar muito no restaurante, ou não quer sair da beira da praia pra poder pegar alguma coisa, apesar de os restaurantes, né, estarem praticamente quase na beira da praia, mas ali onde eu falei aqui, ó, é esse restaurante Surfside que eu mostrei pra vocês, as piscininhas ali, e aí logo atravessando a rua a gente tem várias opções de restaurantes, a gente tem restaurante aqui, a gente tem lá o próprio Surfside, a gente tem outros restaurantes aqui, ó, tem uma gelateria, e aí tem essa lojinha de conveniência. Então, esse mercadinho aqui também serve pra de repente achar algum sanduíche pronto, algum wrap, ou alguma, um salgadinho, algum biscoito, alguma coisa, pra quebrar o galho, né, e aí claro, além de bebidas também. Então, é bacana às vezes, né, vamos dizer assim, se você veio pra Malta, tá de férias, né, é, tomou café da manhã no hotel ou no Airbnb, enfim, e aí pensa assim, ah, eu quero comer uma coisa leve ou qualquer besteirinha agora no almoço pra poder jantar legal. E aí, normalmente tem esses lugares aí, desses lojinhas de conveniência ou mini mercadinhos que quebram galho aí pra fazer uma refeição. ó, mostrar pra vocês o que eu falei do lixo, aqui é um único lixo só, mas só no meio da calçada, se fossem mais sacos de lixos, isso ia atrapalhar a passagem. Como já ocorreu comigo outro dia, tinha tanto lixo no meio da calçada que eu literalmente tive que ir pela rua. isso é um ponto negativo aqui e que muitas pessoas se anojam por causa disso, porque talvez se tivesse, vamos dizer assim, eu entendo que tem a coleta de lixo, tem a coleta de lixo diária, tem os dias específicos do que que é o lixo seco, reciclado, o que que é o mix, o que que é a coleta de vidros, mas eu acho que se o país fizesse um tipo de container que fosse ficar espalhado em alguns pontos, em algumas ruas, as pessoas pegariam seus lixos nos dias de coleta, colocariam nesses containers e aí no dia o caminhão passaria e só virava esse container dentro do caminhão e era isso, as pessoas iam continuar conseguindo transitar pela calçada, claro que esses containers iam possivelmente, né, tomar conta de um espaço talvez de um, dois carros, mas perto do transtorno que causa não ia ser nada muito absurdo, preferível perder um, dois espaços de carro do que ter esse transtorno aí no meio a rua por hora como vocês estão vendo né as casas em si são todas construídas com essa pedra essa pedra aqui é um tamanho padrão então ninguém pinta elas é tudo bege então no passado a gente vê bege a única coisa que diferencia é a coloração das portas janelas e da sacada essa aqui no caso é verde então e fica bonitinho eu particularmente acho que fica bonitinho apesar de ser o bege todo né desde que tu consiga pintar as portas janelas pra dar uma diferenciada fica bonitinho uma das coisas que vocês tem que cuidar pra quem for vir morar aqui em Malta é a localização e claro o que que vai ter dentro do apartamento porque por exemplo essa rua aqui como vocês podem ver o sol deve bater poucas horas só quando ele realmente estiver bem em cima o sol está quase bem em cima no meio do céu mas só essa lateral aqui pega o sol essa outra lateral aqui não pega sol só vai pegar sol quando estiver bem no meio e vai ser por poucas horas então isso consequentemente deve ser um apartamento mais fresquinho desse lado direito desse lado que eu estou caminhando mas em compensação no inverno deve ser um apartamento bem frio porque vai pegar pouco tempo de sol e aqui mais outra igreja bem bonita essa igreja ela já tem ali toda a iluminação em volta dela normalmente eles ligam ela à noite especialmente quando tem os eventos católicos da cidade eles utilizam vamos comprar algumas coisinhas aqui no famoso Lidl normalmente eu intercalo entre o Lidl e o Elbis são os dois mercados que eu compro o Lidl claro porque tem às vezes coisas mais promocionais tipo frutas essas coisas e aí o resto eu compro nos outros mercados Mactarines Yellow R$2,99 pack de R$2,49 que é esse aqui então normalmente o Lidl tem mais opções temos ameixa também R$1,79 o pack um quilo preço bom avocado R$3,99 o Lidl é bom por isso tem esses packs promocionais com preço mais em conta do que os outros lugares pacote de rúcula ou mix greens mix de folhas R$0,99 de euro eu gosto dessa rúcula que tem aqui mas como estraga rápido essas frutas na geladeira mas tem várias opções para quem tem curiosidade de saber carne não é uma coisa barata aqui um pedacinho de um steak R$5,99 tem por R$4,99 também e aí tem esse aqui que é por quilo que ali tem 295 gramas e está custando 5 euros mas eu acabo sempre comprando em outros lugares para quem gosta daquela cervejinha Corona R$1,15 já a Coca-Cola de um litro e meio zero R$1,89 que a gente normalmente consome bastante macarrão pasta tem vários valores mas tem aqui R$5,500 essa pene e a gente tem o fuzilho por R$0,99 e temos o espaguete por R$0,65 e claro para quem gosta de um molhinho vermelho uma massa um macarrão bolonhesa tem aqui salsa de salsa tem Italian pasta salsa R$1,29 tem R$1,35 e R$1,59 e a minha comprinha deu R$26,93 comprei frango comprei porco iogurte salada fruta e queijo mais o guardanapo e agora eu vou para o outro mercado comprar mais uns dois três itens que está faltando e que normalmente lá é melhor comprar esses itens e o mercado é perto um do outro vocês vão ver agora durante essa caminhada que o Lidl é lá e a gente vai descer essa rua caminhar por uns cinco minutos e aí já vai chegar no Wellbeast um lugar para quem mora aqui este fish shop falco é bem bom fica pertinho do Lidl é bem bom para comprar frutos do mar camarão peixe fresquinho os caras tem ali fresquinho fica ali bem refrigerado tu vai lá escolhe qual peixe tu quer qual é a quantidade que tu quer o jeito que tu quer se tu quiser comprar um peixe por exemplo inteiro fazer inteiro eles cortam para ti limpam o peixe ou se tu quiser tu pode levar o peixe inteiro mas é bem bacana essa opção de poder escolher que eles limpem que eles não limpem que eles deixem inteiro que eles façam impostos do peixe e aí logo neste trajeto aqui agora tem esse outro mercadinho aqui o Lidl Greens é mais carinho as coisas nesse Greens mas são bem boas são de boa qualidade pra quem gosta de comer cereal famoso Kellogg's da Corn Flakes 6,35 de 1 kg esse 4,79 mais fitness né que mais balanceado mas também um cereal preço do arroz parborizado 1,50 kg o arroz para risoto que está 5,75 de 1 kg e 2,70 o de 500 gramas nesse supermercado a parte de frutas e congelados é no terceiro piso de baixo né 3 pisos para baixo aqui nós temos lindos cimentões 4,35 kg então para esse tipo de coisa por exemplo no Lidl normalmente eles tem um pack 1 de cada cor né e é mais barato então esse tipo de comparação às vezes que eu faço com os preços né mas eles também tem alguns preços promocionais esse pack de cenoura aqui está custando 1,99 ó whisky chivas 27,19 vodka absolut 16,19 o rum havana 18,39 vodka sky 13,45 vamos ver aqui os valores de fraldas então a gente tem aqui ó 58 pacotes ou 52 pacotes 13,55 temos aqui também fralda da Huggs custando 15,29 temos outras marcas baby lino 10,39 wipes né esses lenços bactericidas 2,39 shampoo johnson 500 gramas 4,09 e os suquinhos né as as vitaminas de frutas então nós temos aqui ó papinha de maçã por 1,99 saindo do Elbis fiz o restante das compras que eu precisava desci a rua até aqui a parte onde tem o posto né pra pegar o ferry pra ir até valeta então é nessa estação aqui que vocês estão vendo que se pega o ferry pra ir até valeta o ferry não está aqui tem algumas pessoas já lá esperando mas o ferry tá lá em valeta e em seguida ele vem pra cá mas como a gente sempre fala para quem tem o cartão de morador aqui né consegue fazer o cartão do ônibus de graça e esse ferry é de graça então a gente consegue fazer essa travessia aí de graça sem ter que pegar um ônibus pra fazer todo o trajeto até chegar em valeta sendo que esse trajeto de ferry demora somente 5 minutos mais ou menos 5 a 7 minutos aqui também que normalmente saem alguns barcos para passeios né ali vocês estão vendo o pessoal descendo do barco possivelmente fizeram algum passeio curto e agora estão voltando mas também existem passeios mais longos passeios que vai até a Blue Lagoon vai até Gozo então é bem bacana e tem vários quiosques né aqui na calçada vendendo esses passeios ó na parte da calçada aqui ó todos esses quiosques vendem passeios pra diversos lugares então é só pegar a informação ali e escolher o seu passeio os caras normalmente falam várias línguas não me admiro se talvez eles arranharem ou souberem alguma coisa em português também mas sempre que a gente passa ali os caras sempre acabam falando em várias línguas falam italiano falam francês falam espanhol falam em alemão às vezes é o trabalho deles né ó e essa galera aqui tá saindo pra algum passeio ó tão entrando agora ali no barco que estão pra fazer algum passeio eu botei aqui o meu bonezinho né porque no final de contas não passei protetor solzinho tá pegado espero que vocês tenham gostado de ver um pouquinho como são as ruas né esse trajeto todo aí que eu fiz até a academia mostrando um pouco pra vocês os lugares as praias como são as casas também aqui e se você gostou deixe seu comentário aí também de próximos vídeos que vocês queiram ter aqui no nosso canal porque a gente sabe quão é importante ter essas informações aí quando a gente pretende né morar num lugar e saber as curiosidades muito obrigado mais uma vez e até a próxima tchau tchau